Olá, é esse exercício de abençoamento e culto, os vizentos maiores podemos encontrar em uma mesma história alemática como Portugal Futuro, na forma de reunia, ou de reinas que tem muita gente. A pequena história traz o contexto de uma primeira lintura, deve portanto ser considerada à luz do modelo semântico da construção do Portugal Futuro e, quanto aos concepimentos poéticos, à luz dos problemas enfrentados pelo poeta para tentar combinar-nos com o diversificatório e eliminado de forma livre do que fala Oswaldo Silvestre, o testemunho, a responsabilidade e compromisso com o país onde o poeta se pudesse sentir vivo, vertical e assim atuar contra a vida. E eu, de uma hora, aquilo que para mim é a linha de pequena história traz o quanto resta, pequena história traz o quanto resta, um poema proposto, uma extensa imitação sobre o 70% de Portugal, através de uma ideia elétrica que procura calibrar esses alguns momentos decisivos da história de Portugal, ou das derrotas de Portugal, com a síntese do idiosincrático do projeto poético de Portugal. Essa atoria, dizia eu, produz sobretudo pela incapacidade do poeta em dar proibidade aos coronórios da realidade e à portabilidade da obra. Mesmo que Portugal tenha de convocar, seja concreto e geográfico, o horizonte do poema nunca deixa totalmente de se fundir com os eis do movimento marmofeiras. E, portanto, o país e os assuntos humanos vivemos assim perto de um protagonismo à medida que o poema avança. E isso gera um conflito. Progressivamente, determinado pela dimensão figurativa, o poema deixa de ser capaz de vir no próprio tempo. Portanto, é uma questão complexa que se formou naquele poema, porque o poema serve para um pulmonar e todo o livro. O livro tem uma invenção bastante espírita, digamos assim, e o poema acaba de liminar com essa invenção espírita. Olhando para trás para esses campos, e há uma mistura confusa entre o alquimitarismo político, o conservatorismo moral e o estatismo social característicos da sociedade portuguesa afinal, só de novo, agravados pelo sofrimento de guerra colonial e pela angústia de Estado de Portugal e a democracia da Europa. Em resposta a esse estado de coisas, Rui Belo, poeta, imaginou que a poesia podia servir para que, como leitor, tem essa dor chamada de Portugal, evitar-se o país a precisar urgentemente interpretar o impulso romântico da arte, desde que os quais, em vez de se sentar aos pés para ir ajudá-los para também a função democrática. O problema mais complicado que eu te vejo é que, em termos práticos, a ideia que dá que foi para ela não só corresponder ao inoperativo, de conciliar os estímulos de gressílios e os ticos dúbicos de sua poesia com o inoperativo ético de temporalizar e descrever as figuras emblemáticas do passado e do presente de Portugal, operações sem as quais a função de descompactuar as consciências que o escritor percebe estaria dentro de mão condenada ao fim.